Foram divulgadas as atrações nacionais e regionais que vão agitar os balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação durante os cinco dias de carnaval. A programação traz diversos estilos musicais que vão do axé ao sertanejo. Para Pontal do Ipiranga, por exemplo, três bandas nacionais estão confirmadas para animar os foliões. São elas Voa 2, Gangue do Samba e Praieiros. Segundo o secretário de Turismo, alguns critérios foram adotados para a definição da programação dos balneários e para as escolhas das bandas. Ter o melhor carnaval possível em termos de atrações, nós, como observam, através de bandas regionais, nós tivemos, todos sabem que encontramos a prefeitura na situação muito delicada financeira, então não pudemos trazer maiores atrações. Mesmo assim, estamos trazendo três atrações nacionais de Salvador, que é a Banda Voa 2, Gangue do Samba e Praieiros. E com as bandas daqui da região, de toda a região aqui de Capixaba, nós tentamos fazer o melhor possível dentro das circunstâncias que nós encontramos. Além das atrações nacionais e regionais, outro fator que incentiva os turistas é a pavimentação da estrada que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. A expectativa do governo municipal é a de receber no balneário, no período de carnaval, cerca de 60 mil pessoas. Segundo José Carlos Fiorotti, o balneário dispõe de uma infraestrutura necessária para receber os visitantes, mesmo sabendo que a maioria das pousadas já está lotada para os dias de carnaval. É, de infraestrutura a gente tem as pousadas, nós sabemos que também estão praticamente lotadas, mas nós teremos bastante segurança, nosso secretário de segurança já está providenciando isso, através de várias reuniões que já tivemos e o turista e o povo de Linhares podem ir para lá com tranquilidade que nós teremos nossa segurança total para o Pontal do Ipiranga, para a povoação e para a regência. E para garantir diversão e segurança aos foliões, o policiamento será reforçado. Em nota, o secretário de Cidadania e Segurança Pública, Washington Monteiro, informou que Pontal do Ipiranga irá contar com 40 policiais militares e 20 homens da Guarda Municipal, além de funcionários da Fiscalização, Meio Ambiente e Conselho Tutelar. Para o secretário de Turismo, a expectativa para o Carnaval 2013 é positiva. A expectativa é muito grande. Nós sabemos também que, além dessa programação que nós fizemos, que não deve a balneário nenhum, nós também teremos um fluxo maior de turismo devido à conclusão praticamente do asfalto. Toda a programação das praias de Linhares está detalhada no site da Prefeitura, o www.linhares.es.gov.br. Lá você encontra todas as atrações e os dias e horários das apresentações.